6. Os poucos. Qualquer coisa basta perceber que ela pode ser perdida. K. Chesterton. Um dos aspectos mais notáveis da cidade de Mesa, no Arizona, sejam sua enorme população mormon menor apenas que a de Salt Lake City, a maior do mundo, e um enorme templo mormon localizado numa área muito bem cuidada no centro da cidade. Moro ali perto e embora eu apreciasse a paisagem e a arquitetura à distância, nunca me interessar o suficiente pelo templo para entrar nele, até o dia em que li um artigo de jornal que falava de um setor interno especial dos templos mormons ao qual somente tem acesso os fiéis da igreja. Mesmo adeptos potenciais não podem vê-lo. Mas existe uma exceção à regra. Durante alguns dias logo depois que um templo é inaugurado, pessoas de fora são autorizadas a percorrer a estrutura inteira, inclusive a seção normalmente restrita. A matéria do jornal informava que o templo de Mesa havia sido recém-reformado e que as mudanças tinham sido suficientemente amplas para ser criado o novo pelos padrões da igreja. Desse modo, somente nos próximos visitantes não mormons poderiam ver a área do templo proibida a eles. Recordo bem o efeito dessa notícia sobre mim. Na mesma hora resolvi fazer a visita, mas quando liguei para um amigo perguntando se queria me acompanhar, percebi algo que mudou minha decisão com a mesma rapidez. Após recusar meu convite, meu amigo quis saber por que eu parecia tão interessado na visita. Fui forçado a admitir que nunca me ocorrerá a ideia de um templo, que eu não tinha dúvidas sobre a religião mormon para a qual quisesse respostas, que não tinha qualquer interesse especial por arquitetura religiosa e que não esperava encontrar nada mais espetacular ou empolgante do que o que poderia haver em várias outras igrejas da região. À medida que falava, foi ficando claro que a atração especial do templo possuía uma só causa. Se eu não visitasse logo o setor restrito, nunca mais teria aquela chance. Algo que, por seus próprios méritos, pouco me atraía pareceu bem mais atraente só porque estava rapidamente se tornando menos disponível. Melhor e perda é pior. Se deram sozinho nessa fraqueza. Quase todo mundo é vulnerável ao princípio da escassez sob alguma forma. Prova disso é o experimento com estudantes da Florida State University que consideraram insatisfatória a qualidade da comida da cantina de seu campus. Nove dias depois, de acordo com uma segunda pesquisa, haviam mudado de ideia. Algo acontecerá para fazer com que gostassem bem mais do que antes da comida da cantina. O interessante é que o acontecimento que fez com que mudassem de opinião nada teve a ver com a qualidade do serviço alimentar, que permanecerá inalterado. Mas sua disponibilidade mudará. No dia da segunda pesquisa, os estudantes ficaram sabendo que, por causa de um incêndio, não poderiam comer na cantina nas duas semanas seguintes. West, 1975. Colecionadores de tudo, desde figurinhas até antiguidades, conhecem bem a influência do princípio da escassez em determinar o valor de um item. Se é raro. Tornando raro, o item é mais valioso. O fenômeno do erro precioso é revelador da importância da escassez no mercado de objetos de coleção. Itens imperfeitos, um selo borrado ou uma moeda cunhada duas vezes, são às vezes os mais valorizados. Desse modo, um selo com um George Washington com três olhos é anatomicamente incorreto, esteticamente feio, mas muito procurado. Existe uma ironia instrutiva aqui. Imperfeições que em geral transformariam o objeto em lixo fazem com que seja valorizado quando associadas a uma escassez permanente. Desde o meu próprio encontro com o princípio da escassez as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando estão menos disponíveis. Observar sua influência sobre um grande espectro de minhas ações. Às vezes interrompo uma conversa cara a cara para atender um telefonema. Nessa situação, o autor da chamada possui uma vantagem irresistível em relação à pessoa ao meu lado. Há potencial inacessibilidade. Se eu não atender a chamada poderei perdê-la, e as informações que ela traz, para sempre. Não importa que a conversa atual seja altamente envolvente ou importante bem mais do que seria de esperar de uma chamada telefônica comum. A cada toque não respondido, a interação telefônica se torna menos recuperável. Por essa razão e naquele momento, escolho a ligação em detrimento da conversa. As pessoas parecem mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo de mesmo valor. ObFall, 2001. Por exemplo, estudantes universitários sentiram emoções bem mais fortes quando se pediu que imaginassem perdas, em oposição a ganhos, em seus relacionamentos. Usou nas médias de suas notas, Ketelaar, 1995. Especialmente sob. De risco e incerteza, a ameaça de perda potencial desempenha um papel poderoso na tomada de decisões. Tversky e Kahneman, 1981. Didreu e M. Cusquer, 1997. Os pesquisadores da saúde Alexander Hortman e Peter Salovey aplicaram essa percepção à área médica, em que os indivíduos são com frequência aconselhados a se submeterem a exames para detectar possíveis doenças, por exemplo, mamografia, teste do HIV, autoexame da mama. Como esses exames envolvem o risco de que uma doença seja encontrada, e a incerteza em relação à cura, mensagens enfatizando perdas potenciais, são mais eficazes. Hortman e Salovey, 1997. Hortman, Martino, Bedell, Detreiler e Salovey, 1999. Folhetos aconselhando mulheres jovens a fazer o autoexame da mama tem muito mais sucesso se seu argumento enfatiza as possíveis perdas, em vez dos ganhos. Meyerowitz e Schaik, 1987. No mundo dos negócios, pesquisas descobriram que gerentes pesam mais. Os prejuízos potenciais do que os lucros potenciais. Shelley, 1994. Os cérebros parecem ter evoluído para nos proteger das perdas, já que é mais difícil atrapalhar a boa tomada de decisões relativa à perda do que ao ganho. O Eler et al., 2007. Limitados. O princípio da escassez operando de maneira tão poderosa sobre o valor atribuído às coisas, é natural que os profissionais da persuasão manipulem essa operação. Provavelmente o uso mais direto desse princípio ocorre na tática do número limitado, em que um cliente é informado de que certo produto, com estoque limitado, não pode ser garantido por muito tempo. Na época em que eu estava pesquisando as estratégias de persuasão, infiltrando-me em várias organizações, vi a tática do número limitado ser empregada repetidamente numa série de situações. Não restam mais do que cinco conversíveis com este motor no estado. E quando acabarem, já era, pois não estão mais sendo fabricados. Este é um dos dois únicos terrenos ainda à venda neste loteamento. Você não vai querer o outro, não recebe muita luz do sol. Convém comprar mais de uma caixa porque a produção foi reduzida, e não sabemos quando receberemos mais. Às vezes a informação do número limitado era verdadeira, outras totalmente falsa. Em todos os casos, porém, a intenção era convencer os clientes da escassez de um artigo, e assim aumentar seu valor imediato aos olhos deles. Admito ter desenvolvido uma admiração relutante pelos profissionais que faziam esse dispositivo simples funcionar de uma série de maneiras e estilos. Fiquei mais impressionado, porém, por uma versão específica que estendeu a abordagem básica ao seu extremo lógico vendendo uma mercadoria em seu ponto mais escasso quando aparentemente não podia mais ser obtida. A tática era empregada com perfeição por uma loja de eletrodomésticos que investiguei, em que 30% a 50% do estoque estava regularmente em liquidação. Suponhamos que um casal na loja parecesse um pouco interessado em certa mercadoria. Vários tipos de sinais revelam esse leve interesse em um exame mais detido do que o normal do aparelho, uma olhadela no manual de instruções, discussões em frente ao produto, mas nenhuma tentativa de consultar um para obter informações. Após observar um casal agindo assim, um poderia se aproximar e dizer Vejo que estão interessados neste modelo aqui e entendo por quê. É um ótimo aparelho por um preço excelente. Mas infelizmente vendi para outro casal menos de 20 minutos atrás. E, se não me engano, era o último. A decepção dos clientes fica clara. Por não estar mais disponível, o aparelho de repente se torna mais atraente. A reação típica é um dos clientes perguntar-se alguma chance de que ainda reste algum no depósito. Bem, o vendedor admite, é possível e vou dar uma olhada. Se eu conseguir encontrar este aparelho para vocês a este preço, vão querer levar? Aí está a genialidade da técnica. De acordo com o princípio da escassez, pede-se aos clientes que se comprometam com a compra do aparelho quando parece menos disponível e, portanto, mais desejável. Muitos clientes concordam em comprar nesse momento especialmente vulnerável. Assim, quando o vendedor, invariavelmente, retorna com a notícia de que um suprimento adicional do aparelho foi encontrado, vem com uma caneta e um contrato de venda na mão. A informação de que o item desejado está em estoque pode fazer com que alguns clientes voltem a achá-lo menos atraente. Schwartz, 1984 Embora a essa altura a transação tenha ido longe demais para a maioria recuar, a decisão de compra tomada de forma pública num ponto crucial anterior continua válida. Eles? O ponto de leitor 7.1 Vendedora do Norte do Estado de Nova York Estava comprando presentes de Natal quando deparei com um vestido preto lindo. Eu não tinha dinheiro para ele, porque estava comprando presentes para outras pessoas. Pedi à vendedora que o reservasse até que eu pudesse voltar na segunda-feira após a escola com minha mãe, para lhe mostrar o vestido. A mulher informou que não poderia reservá-lo. Voltei para casa e contei do vestido para minha mãe. Ela disse que, já que tinha gostado tanto, poderia me emprestar o dinheiro. Na segunda-feira, depois da escola, passei na loja e descobri que o vestido não estava mais lá. Outra pessoa o havia levado. Somente na manhã do Natal vim a descobrir que, enquanto eu estava na escola, minha mãe foi àquela loja e comprou o vestido que eu descrevera. Embora muitos anos já tenham se passado desde aquele Natal, ainda me lembro dele como um dos meus favoritos, porque após achar que tinha perdido o vestido, eu o valorizei como se fosse um tesouro. Tor. Vale a pena perguntar o que torna a ideia da perda tão poderosa na vida humana. Uma teoria importante explica em termos evolutivos a primazia da perda sobre o ganho. Se alguém possui o suficiente para sobreviver, um aumento nos recursos pode ajudar, mas uma diminuição desses mesmos recursos talvez fosse fatal. Desse modo, uma sensibilidade especial à possibilidade da perda seria favorável à adaptação. A Zelton e Netli, 2006. De tempo uma tática relacionada à do número limitado é a do prazo, em que se impõe um limite de tempo oficial à oportunidade do cliente de obter o que o profissional da persuasão está oferecendo. A semelhança de minha experiência com o tempo mórmon, é comum que as pessoas se vejam fazendo algo que nem lhes interessa tanto só porque o tempo está se esgotando. O vendedor esperto se aproveita dessa tendência criando e divulgando prazos que geram um interesse antes inexistente. Exemplos concentrados dessa abordagem costumam ocorrer na divulgação de filmes em cartaz. Uma variante dessa tática é favorecida por alguns vendedores presenciais implacáveis, porque envolve o derradeiro prazo para a decisão. Este exato momento. Os clientes costumam ser informados de que, se não tomarem uma decisão de compra imediata, terão que adquirir o artigo a um preço maior depois ou simplesmente não conseguirão mais comprá-lo. Pensado em ingressar numa academia de ginástica ou em adquirir um, podem ser informados de que a oferta do vendedor só é válida para aquele momento. É pegar ou largar. Um fotógrafo de crianças estimula os pais a comprarem o máximo de poses e cópias possível, porque limitações de estocagem me forçam a queimar as fotos não vendidas de seus filhos após 24 horas. Uma empresa na qual me infiltrei vendia aspiradores de porta em porta, instruía seus vendedores em treinamento a afirmar que, tenho tanta gente para visitar que só posso ver cada família uma vez. Pela política da empresa, mesmo que vocês decidam depois que querem um aspirador, eu não poderei mais voltar e vendê-lo a vocês. Claro que isso é bobagem. A empresa e seus representantes ganham a vida vendendo, e qualquer cliente que ligasse pedindo uma segunda visita seria atendido de bom grado. Como o gerente de vendas da empresa, ou para seus traineis, o verdadeiro propósito da alegação de não poder voltar, não é um impedimento na agenda dos vendedores. É evitar que os clientes potenciais tenham tempo para pensar, incutindo o medo de que não poderão comprar mais tarde, o que faz com que queiram o produto na mesma hora, vide anexo 7.1. Psicológica. Se os, então, são claros, A manipulação da escassez como uma arma de influência pelos profissionais da persuasão é frequente, abrangente, sistemática e diversificada. Sempre que isso acontece com uma arma de influência, podemos ter certeza de que o princípio envolvido possui um poder notável em direcionar a ação humana. Com o princípio da escassez, esse poder advém de duas fontes principais. A primeira é familiar. Como as demais armas de influência, esse princípio explora nossa fraqueza por atalhos. Trata-se, como antes, de uma fraqueza inteligente. Sabemos que as coisas difíceis de obter costumam ser melhores do que as fáceis. Lin, 1989. Assim, muitas vezes podemos usar a disponibilidade de um artigo para nos ajudar a decidir, rápida e corretamente, sobre sua qualidade. Desse modo, um motivo da força do princípio da escassez é que, ao segui-lo, em geral acertamos, Mackenzie e Chase no prelo. 1. Isso, existe uma fonte de poder secundária única dentro do princípio. 6. À medida que as oportunidades se tornam menos disponíveis, perdemos liberdades. E detestamos perder as liberdades que já temos. Esse desejo de preservar nossas prerrogativas consagradas está no centro da teoria da reatância psicológica, desenvolvida pelo psicólogo, Jack Brain, para explicar a reação humana à diminuição do controle pessoal. J. W. Bren, 1966, Burgon e Al, 2002. De acordo com a teoria, sempre que a livre escolha é limitada ou ameaçada, a necessidade de conservar nossas liberdades faz com que as queiramos, a semelhança dos produtos e serviços associados com elas, bem mais do que antes. Portanto, quando a escassez crescente ou qualquer outra coisa interferir com nosso acesso anterior a algum item, reagiremos contra a interferência, desejando o item e tentando possuí-lo mais do que antes. Por mais simples que o núcleo da teoria apareça, seus brotos e raízes se estendem por grande parte do ambiente social. Do jardim do amor jovem, da selva da revolução armada, até os frutos do mercado, uma parcela impressionante de nossa conduta pode ser explicada pelo exame das ramificações da reatância psicológica. Antes de começarmos, porém, convém descobrir quando as pessoas exibem pela primeira vez o desejo de lutar contra as restrições às suas liberdades. Os psicólogos infantis identificaram a tendência já na idade de dois anos, uma época que os pais consideram problemática e chamam de os terríveis dois anos. A maioria dos pais confirma que nesse período seus filhos se comportam com mais obstinação. As crianças de dois anos parecem dominar a arte da resistência à pressão externa, especialmente dos pais. Se você diz uma coisa, elas fazem o inverso. Se lhes dá um brinquedo, querem outro. Se os põe no colo contra a vontade, se contorcem até serem postos no chão. Se os põe no chão contra a vontade, lutam e dão unhadas até serem carregados. Er the New York Times. Guba não se lembra de como as economias de toda a sua vida desapareceram. Ele se lembra da voz aveludada de um vendedor ao telefone. Recorda que sonhou com uma fortuna no mercado futuro de petróleo e prata. Mas até hoje o aposentado de 81 anos não entende como golpistas o convenceram a abrir mão de 18 mil dólares. Eu só queria melhorar minha vida na velhice, contou Guba, morador de Holder, na Flórida. Mas, ao descobrir a verdade, não consegui comer nem dormir. Perdi quase 15 quilos. Continuo não acreditando que pude ser capaz de fazer aquilo. Guba foi vítima do golpe que as autoridades policiais chamam de Boiler Room Operation, Operação Sala das Caldeiras, que costuma envolver dezenas de operadores de telemarketing falando rápido, apinhados numa pequena sala de onde ligam para milhares de clientes. As empresas arrancam centenas de milhões de dólares a cada ano de clientes ingênuos, segundo uma subcomissão de investigações do Senado americano que emitiu um relatório sobre o assunto ano passado. Elas usam um endereço impressionante em Wall Street, mentiras e truques para induzir os indivíduos a aplicar seu dinheiro em vários esquemas que são glamourosos, explicou Robert Abras, o procurador-geral do estado de Nova York, que acompanhou mais de uma dúzia de casos desse golpe nos últimos quatro anos. As vítimas às vezes são convencidas a investir as economias de uma vida inteira. Orestes J. Mihaly, o subprocurador-geral de Nova York, incumbido da Agência de Proteção ao Investidor, informou que as empresas costumam operar em três estágios. Primeiro, Mihaly diz, vem a chamada inicial, em que um vendedor se identifica como representante de uma empresa com um nome e um endereço que soam impressionantes. Ele simplesmente pergunta ao cliente potencial-se em receber os folhetos da empresa. Uma segunda ligação. Uma conversa de vendedor. O vendedor primeiro descreve os grandes lucros a serem obtidos e depois informa ao cliente que já não é mais possível investir. O terceiro telefonema dá ao cliente uma chance de aproveitar o negócio, sendo oferecido com grande urgência. A ideia é pendurar uma cenoura diante do rosto do comprador e depois retirá-la, Mihaly comparou. O objetivo é fazer com que alguém a compre rápido, sem pensar muito a respeito. Segundo ele, pode acontecer de o vendedor se mostrar ofegante na terceira ligação e dizer ao cliente que acabou de chegar do pregão. Essas táticas convenceram Gulban a abrir mão de suas economias. Um estranho ligou repetidamente e o convenceu a transferir 1.756 dólares para Nova York a fim de comprar prata, Gulban contou. Após outra série de telefonemas, o vendedor induziu o aposentado a transferir mais de 6 mil dólares para aplicar em petróleo bruto. Ele acabou dando 9.740 dólares adicionais, mas seu lucro nunca chegou. A dor no coração, o aposentado recordou. Eu não fui ganancioso. Só esperava viver dias melhores. Gulban jamais recuperou. Isso. 7.1 O golpe da escassez. Vi como o princípio da escassez foi empregado durante o segundo e o terceiro telefonemas para induzir Gulban a comprar rápido sem pensar muito a respeito. Na Virgínia, captou bem o estilo dos terríveis dois anos, entre meninos com idade média de 24 meses, SS Bren e Ventral, 1977. Os pequenos acompanharam suas mães até uma sala contendo dois brinquedos igualmente atraentes, que estavam sempre dispostos de modo que um ficasse perto de uma barreira de acrílico e o outro atrás dela. Para alguns meninos, a barreira tinha apenas 30 centímetros de altura não impedindo o acesso ao brinquedo, pois podiam ultrapassá-la com facilidade. Para outros, porém, o acrílico tinha 60 centímetros de altura, bloqueando o acesso, a não ser que contornassem a barreira. Os pesquisadores queriam ver com que rapidez as crianças fariam contato com os brinquedos sob tais condições. As descobertas foram claras. Quando a barreira era baixa demais para restringir o acesso, os meninos não mostravam nenhuma preferência especial por qualquer um deles. Em média, o que ficava junto à barreira era tocado com a rapidez que o localizado atrás. Mas quando a barreira constituía um o real, os meninos iam direto ao brinquedo bloqueado, fazendo contato com ele com uma rapidez três vezes maior do que com o brinquedo livre. No todo, os meninos desse estudo demonstraram a reação clássica dos terríveis dois anos, a limitação de sua liberdade. Desafio direto. Dois, porque a reatância psicológica deveria emergir aos dois anos. Talvez a resposta tenha a ver com uma mudança crucial que a maioria das crianças sofre em torno dessa época. É aí que começam a se reconhecer como indivíduos, Hallway, 2003. Já não se vêem como meras extensões do meio social, e sim como seres identificáveis, singulares e separados. Esse conceito de autonomia em desenvolvimento traz naturalmente consigo o conceito de liberdade. Um ser. Gente possui opções. Uma criança que acaba de perceber isso vai querer explorar a amplitude dessas opções. Não devemos nos surpreender ou preocupar quando nossos filhos de dois anos resistem incessantemente à nossa vontade. Eles chegaram a uma recente e empolgante perspectiva de si próprios. São entidades humanas livres. Perguntas vitais sobre escolha, direitos e controle agora precisam ser formuladas e respondidas em suas pequenas mentes. A tendência a lutar por cada liberdade e contra cada restrição pode ser mais bem compreendida, então, como uma busca de informações. Ao testar os limites de suas liberdades, e ao mesmo tempo, a paciência dos pais, as crianças estão descobrindo onde em seus mundos podem ser controladas e onde podem assumir o controle. Como veremos adiante, sábios são os pais que fornecem informações altamente coerentes. Adulta, amor, armas e cerveja Embora os terríveis dois anos possam ser a idade mais perceptível da reatância psicológica, a forte tendência a reagir às restrições às nossas liberdades se manifesta durante a vida inteira. Uma outra fase se destaca, porém, pela forma especialmente rebelde que essa tendência assume, a adolescência. Um vizinho sensato certa vez me aconselhou. Se você quer realmente que algo seja feito, tem três opções. Você mesmo fazer, pagar caro para alguém fazer ou proibir seus filhos adolescentes de fazerem. Como os terríveis dois anos, esse período é caracterizado por uma sensação emergente de individualidade. Para os adolescentes, a transição é do papel de criança controlada pelos pais para o papel de adulto com todos os seus direitos e deveres. Não surpreende que os adolescentes costumem focalizar menos os deveres do que os direitos a que julgam fazer jus como jovens adultos. Tampouco surpreende que a imposição da edade tradicional dos pais nesse período se mostre contraproducente. Os adolescentes irão fugir, tramar e lutar para resistir a essas tentativas de controle. Nada ilustra tão claramente a característica boomerang da pressão dos pais sobre o comportamento dos adolescentes como o fenômeno conhecido como efeito Romeu e Julieta. Como sabemos, Romeu Montechiu e Julieta Capuleto são os desventurados personagens shakesperianos cujo amor era condenado por uma rixa entre suas famílias. Desafiando todas as tentativas dos pais de separá-los, os adolescentes alcançaram uma união duradoura em seu ato trágico de suicídio, uma afirmação derradeira de livre-arbítrio. A intensidade dos sentimentos e das ações do casal sempre foi uma fonte de admiração e espanto aos espectadores da peça. Como uma devoção tão intensa pôde se desenvolver com tamanha rapidez num casal tão jovem? Um romântico poderia atribuí-la a um amor raro e perfeito. Um cientista social, porém, apontaria para o papel da interferência dos pais e a reatância psicológica que ela consegue produzir. Talvez a paixão de Romeu e Julieta não fosse inicialmente tão intensa a ponto de transcender as barreiras erguidas pelas famílias. Talvez tenha sido alimentada justamente por aquelas barreiras. Será que, se os jovens tivessem sido deixados em paz, sua devoção ardente não passaria de uma afeição adolescente comum? Como a história é uma obra de ficção, essas perguntas são, obviamente, hipotéticas, e qualquer resposta seria especulativa. Mas é possível formular e com mais certeza questões semelhantes sobre Romeu e Julieta dos Dernos. Casais que sofrem interferência dos pais reagem aumentando a firmeza de seu relacionamento e sua paixão? De acordo com uma pesquisa realizada com 140 casais adolescentes do Colorado, isso é exatamente o que acontece. Os pesquisadores nesse estudo descobriram que, embora a interferência dos pais estivesse ligada a alguns problemas no relacionamento, os parceiros tinham uma visão mais crítica um do outro e relatavam mais comportamentos negativos. Aquela interferência também fazia o casal se sentir mais apaixonado e desejar se casar. No decorrer do estudo, à medida que a interferência dos pais se intensificava, o mesmo ocorria com a experiência do amor. Quando a interferência enfraquecia, os sentimentos românticos esfriavam. Driscoll, Davis e Lipetes, 1972. Três para crianças de dois anos e adolescentes, portanto, a reatância psicológica flui pela ampla superfície da experiência, sempre turbulenta e vigorosa. Para o resto, a lagoa da energia reatante jaz tranquila e coberta e rompendo apenas. Mente como um geyser, Hubaki e Juin, 1997. Mesmo assim, essas irrupções se manifestam numa variedade de formas fascinantes que interessam não apenas ao estudante da conduta humana, mas também a legisladores e formuladores de políticas. Existe, por exemplo, o caso estranho de Kennesaw, na Geórgia, a cidade que aprovou uma lei exigindo que cada morador adulto possuísse uma arma. Um, sob pena de seis meses de prisão e multa de 200 dólares. Todos os aspectos da regulamentação das armas de Kennesaw fizeram dela um alvo perfeito para a reatância psicológica. A lei restringe uma liberdade importante e antiga que todos os cidadãos americanos consideram um direito. Além disso, foi aprovada pela Câmara Municipal de Kennesaw com um mínimo de participação pública. A teoria da reatância preveria que, sob tais circunstâncias, poucos adultos nessa cidade de 5.400 habitantes a obedeceriam. No entanto, os jornais informaram que, de três a quatro semanas após a aprovação da lei, as vendas de armas de fogo em Kennesaw dispararam. O ponto de leitor 7.2. Herd Blacksburg, Virgínia. No ano passado, conheci um homem de 27 anos. Eu tinha 19. Embora ele não fosse meu tipo, saímos juntos talvez pelo status de namorar um homem mais velho, mas realmente não me interessei por ele, até que minha família expressou preocupação com sua idade. Quanto mais pegavam no meu pé, mais eu me apaixonava. A relação durou apenas cinco meses, mas teria durado quatro meses menos se meus pais não tivessem dito nada. Doutor. Parece que o efeito Romeu e Julieta continua firme e forte em nossa sociedade, aparecendo em todo tipo de lugar. Cara essa aparente contradição do princípio da reatância. A resposta surge após um exame mais atento de quem estava comprando as armas de Kennesaw. Entrevistas com donos de lojas locais revelaram que os compradores de armas não eram moradores da cidade, mas visitantes, muitos deles induzidos pela publicidade a comprar suas primeiras armas. Após a aprovação da lei, portanto, a compra de armas havia se tornado uma atividade frequente em Kennesaw, mas não entre aqueles visados pela lei. A população local a ignorou. Somente aqueles indivíduos cuja liberdade não havia sido restringida pela lei resolveram segui-la. A ação semelhante surgiu uma década antes, a centenas de quilômetros ao sul de Kennesaw, quando, para proteger o meio ambiente, o condado de Dade, Miami, na Flórida, proibiu o uso e a posse de produtos de lavanderia ou limpeza à base de fosfatos. Um estudo conduzido para avaliar o impacto social da lei descobriu duas reações paralelas por parte dos moradores de Miami. Uma delas foi o contrabando. Grupos de vizinhos e amigos iam de carro em grandes caravanas do sabão, aos condados vizinhos para estocar detergentes de fosfato. Os estoques rapidamente cresceram, e na obsessão típica dos açambarcadores, famílias se vangloriavam de possuir suprimentos para 20 anos. A segunda reação à lei foi mais sutil e geral do que o desafio deliberado dos contrabandistas e açambarcadores. Instigados pela tendência a querer o que não podiam mais obter, a maioria dos consumidores de Miami passou a enxergar os produtos de fosfato como melhores do que antes. Em comparação com os de tampa, não afetados pela lei do condado de Dade, os cidadãos de avaliaram os detergentes de fosfato como mais suaves, mais eficazes na água fria, como alvejantes e limpadores melhores, e mais poderosos contra manchas. Após a aprovação da lei, chegaram até a acreditar que os detergentes de fosfato eram mais econômicos. Masiz, 1975. Masiz, Settle e Leslie, 1973. Essa reação é típica de indivíduos que perderam uma liberdade consagrada, e reconhecer isso é fundamental para entendermos como a reatância psicológica e o princípio da escassez funcionam. Quando algo se torna menos disponível, nossa liberdade de possuí-lo fica limitada e experimentamos em relação a isso um desejo crescente. Raramente reconhecemos, porém, que a reatância psicológica fez com que desejássemos mais o item. Tudo o que sabemos é que o... Para justificar nosso desejo maior, começamos a lhe atribuir qualidades positivas. No caso da lei antifosfato do Condado de Dade, e em outros exemplos de disponibilidade recém restringida, deduzir que há uma relação de causa e efeito entre desejo e mérito é um equívoco. Os detergentes de fosfato não limpam e alvejam melhor nem são mais econômicos depois de proibidos. Simplesmente pressupomos essas virtudes porque constatamos que os desejamos mais. Se a querer o que foi proibido, e portanto, presumir que é mais valioso não se limita a produtos como sabão em pó. Estende-se também as restrições às informações. Numa era em que a possibilidade de adquirir, armazenar e gerenciar informações afeta cada vez mais o acesso à riqueza e ao poder, é importante entender como costumamos reagir às tentativas de censurar ou restringir de algum modo nosso acesso às informações. Embora existam muitos dados sobre nossas reações ao observarmos diferentes tipos de materiais potencialmente censuráveis, violência na mídia, pornografia, retórica política radical existem poucos sobre a forma como reagimos à censura desses materiais. Felizmente, os resultados dos poucos estudos realizados sobre a censura são bastante coerentes. Quase sempre, nossa reação ao material proibido é mostrar uma vontade maior de receber aquela informação e nos tornar ainda mais favoráveis a ela do que antes da proibição. Achori, Ranchandra e Jones. 171. Viclund e Brehm, 1974. Vorchel e Arnold, 1973. Vorchel, 1992. Certa intrigante sobre os efeitos das informações censuradas num público não é o fato de os indivíduos quererem obter as informações mais do que antes. Isso parece natural. O surpreendente é que eles passam a acreditar mais nelas, mesmo sem tê-las recebido. Quando estudantes da Universidade da Carolina do Norte souberam que um discurso contra os dormitórios mistos no campo seria proibido, sua oposição a eles aumentou. Vorchel, Arnold e Baker, 1975. Desse modo, sem jamais ouvirem o discurso, os estudantes se tornaram mais simpáticos a seu argumento. Isso levanta a possibilidade preocupante de que indivíduos especialmente espertos, defendendo uma posição fraca ou impopular, possam nos induzir a concordar com eles fazendo com que sua mensagem seja restringida. O paradoxo é que para essas pessoas membros de grupos políticos marginais, por exemplo, talvez a estratégia mais eficaz não seja e seus pontos de vista impopulares, mas conseguir que sejam oficialmente e depois divulgar a censura. 4. Claro que as ideias políticas não são a única coisa sujeita a restrições. O acesso a material de teor sexual também costuma ser limitado. Embora menos sensacionais do que as ocasionais batidas policiais contra livrarias e cinemas para adultos, existe uma pressão, por parte de grupos de pais e de cidadãos pela censura do teor sexual de materiais educativos, variando de textos de educação sexual e higiene até os livros das bibliotecas escolares. Ambos os lados na luta. Intencionados, e as questões não são simples, pois envolvem assuntos como moralidade, arte, controle dos pais sobre as escolas e liberdade de expressão. De um ponto de vista puramente psicológico, porém, os defensores da censura rigorosa deveriam examinar de perto os resultados de um estudo realizado por estudantes de graduação da Purdue University, Zellinger, Fröntgen, Speller e Kohn, 1974. Nesse estudo, propagandas de um romance foram mostradas a estudantes. Para metade deles, a propaganda incluía a afirmação, obra somente para adultos, proibida para menores de 21 anos. A outra metade dos estudantes não leu essa restrição de idade. Quando os pesquisadores mais tarde perguntaram a eles o que acharam do livro, descobriram as mesmas reações que observamos com outras proibições. Aqueles informados da restrição de idade tiveram mais vontade de ler o livro e acreditaram que gostariam mais dele do que os que pensaram que o acesso fosse limitado. Os que apoiam a proibição oficial de materiais de teor sexual nos escolares têm o objetivo, confesso, de reduzir a inclinação da sociedade, principalmente dos jovens, para o erotismo. À luz do estudo de Purdue e no contexto de outras pesquisas sobre os efeitos de restrições impostas, será que a censura oficial não está prejudicando a realização desse objetivo? Se formos acreditar nas implicações das pesquisas, a censura tende a aumentar o desejo dos estudantes por materiais sexuais e, portanto, faz com que se considerem o tipo de indivíduos que aprecia esse tipo de material. Acredito que algo bem semelhante tenha acontecido recentemente em Choteal, estado de Montana, quando Kevin Sentejohn, o diretor da escola local, cancelou uma palestra que o doutor Steve Hanning, que compartilhou o Prêmio Nobel da Paz de 2007 por seus trabalhos sobre os perigos da mudança climática, daria aos alunos do Ensino Médio Brown, 2008. Alguns membros da diretoria da escola pressionaram o diretor a trazer alguém com uma opinião contrária por E os pontos de vista do doutor Hanning sobre o aquecimento global? Ser vistos como antiagrícolas Embora o diretor sustentasse que, sob aquelas circunstâncias, optar por cancelar a palestra era, a opção neutra, estou convencido de que ele concedeu uma grande vitória a um dos lados do debate, a posição contra o aquecimento global. Com base no que sabemos sobre os efeitos psicológicos da censura oficial, é O que depois desse acontecimento a maioria dos estudantes da escola de Choteau, e talvez dos moradores de Montana, tenha se tornado mais favorável à posição do doutor Hanning isso sem sequer ouvir em sua defesa. De fato, um daqueles estudantes escreveu depois, indignado, que a ação da diretoria da escola negou aos estudantes uma oportunidade única de aprender informações valiosas sobre o futuro do nosso planeta, Ao passo que outro aluno considerou a um, esforço equivocado para esconder dos estudantes a verdade Baralgue, 2008. O termo, censura oficial, geralmente nos faz pensar em proibições de materiais políticos ou de sexo explícito, mas existe outra espécie comum de censura oficial que não desperta o mesmo pensamento, talvez porque ocorra a posteriori. Muitas vezes num tribunal do júri, o juiz que preside a sessão considera uma prova ou um depoimento inadmissível, podendo então aconselhar os jurados a desconsiderarem aquele dado. Dessa perspectiva, o juiz, isto como um sensor, a apresentação da informação ao corpo de não é proibida é tarde demais para isso. O uso da informação é que é proibido. Qual é a eficácia desse tipo de instrução de um juiz? Será possível que, para membros do corpo de jurados que se acham no direito de avaliar todas as informações disponíveis, as declarações de inadmissibilidade na verdade causem uma reatância psicológica, levando os jurados a considerar ainda mais aquele dado? Com frequência, é exatamente isso que ocorre. E é Berman e Arnit, 2000. A percepção de que valorizamos informações limitadas nos permite aplicar o princípio da escassez a domínios além dos bens materiais. O princípio funciona para mensagens, comunicações e conhecimentos também. Por esse ponto de vista, podemos ver que as informações não precisam ser censuradas para que as valorizemos mais, basta que sejam escassas. De acordo com o princípio da escassez, uma informação nos parecerá mais persuasiva se acharmos que não. Podemos obtê-la em outra parte. Essa ideia de que informações são mais persuasivas é central ao pensamento de dois psicólogos, Timothy Brock e Howard Fronkin, que desenvolveram uma análise da persuasão baseada na teoria da commodity Brock, 1968, Fronkin e Brock, 1971. O maior apoio que conheço para a teoria de Brock e Fronkin vem de um pequeno experimento realizado por um aluno meu, Knischinsky, 1982. Na... O estudante também era um bem-sucedido homem de negócios, dono de uma empresa de importação de carne, que voltará à faculdade para obter treinamento avançado em marketing. Após conversarmos um dia no meu escritório sobre a escassez e a exclusividade das informações, ele decidiu realizar um estudo aproveitando sua equipe de vendas. Os clientes da empresa e compradores de supermercados e outras lojas de alimentos receberam, como de costume, um telefonema de um vendedor, só que o conteúdo da conversa variava de três maneiras diferentes. Um grupo de clientes ouviu uma apresentação padrão de vendas antes de serem solicitados a fazer seus pedidos. Outro conjunto de clientes ouviu a apresentação padrão de vendas mais a informação de que o suprimento de carne importada iria provavelmente escassear nos próximos meses. O terceiro grupo também recebeu a apresentação padrão de vendas e a informação sobre a escassez do suprimento. Mas além disso ficou sabendo que a notícia da escassez não era de público, tendo sido fornecida por certos contatos exclusivos da... 5 Assim, os clientes deste último grupo, além de serem informados da disponibilidade limitada do produto, souberam também que aquela informação era reservada à escassez ao quadrado. Os resultados do experimento logo se tornaram aparentes quando os vendedores da empresa começaram a avisar meu aluno que comprasse mais carne, porque a quantidade em estoque não daria para atender a todos os pedidos que estavam chegando. Os clientes informados da escassez iminente de carne compraram mais que o dobro daqueles que só receberam a apresentação padrão de vendas. O verdadeiro aumento das vendas, porém, ocorreu entre os clientes que receberam a informação, exclusiva, da escassez iminente de carne. Eles compraram seis vezes mais do que os que receberam apenas a apresentação padrão de vendas. Tudo leva a crer que o fato de que a notícia da escassez também era escassa tornou-a especialmente persuasiva. Os ideais. As outras armas de influência, o princípio da escassez é mais eficaz sob certas condições. Uma importante defesa prática, então, é descobrir quando ele funciona melhor em nós. Há muito o que aprender com um experimento. Pelo psicólogo social Stephen Vorchel e seus colegas, Vorchel, Lee e Adevolle, 1975. O procedimento básico usado por Vorchel e sua equipe de pesquisa foi simples. Participantes de um estudo da preferência dos consumidores recebiam um biscoito de chocolate de um pote e depois eram solicitados aprovar e avaliar sua qualidade. Para a metade dos avaliadores, o pote continha dez biscoitos, ao passo que para a outra metade continha apenas dois. Como era de se esperar do princípio da escassez, quando o biscoito era apenas um entre dois disponíveis, recebia uma nota mais favorável do que quando era um entre dez. O biscoito mais escasso foi considerado o mais desejável de comer no futuro, mais atraente como um produto de consumo e mais caro do que um biscoito idêntico com oferta abundante. Embora esse padrão de resultados forneça uma validação bem impressionante do princípio da escassez, não nos informa nada que já não vamos. Mais uma vez vemos que um item menos disponível é mais desejado. O valor real do estudo dos biscoitos está em duas descobertas adicionais. Vejamos uma por vez, pois cada uma merece uma análise detalhada. 6. Biscoitos mais caros e conflito civil O primeiro desses resultados notáveis envolveu uma pequena variação no procedimento básico do experimento. Em vez de avaliar os biscoitos sob condições de escassez constante, alguns participantes receberam primeiro um pote com dez biscoitos, que foi depois substituído por um pote com dois biscoitos. Desse modo, antes de darem uma mordida, alguns dos participantes viram seu suprimento abundante de biscoitos reduzido a um suprimento escasso. Outros participantes, porém, souberam da escassez do suprimento desde o início, já que o número de biscoitos em seus potes permaneceu o mesmo. Com esse procedimento, os pesquisadores estavam tentando responder a uma pergunta sobre tipos de escassez. Valorizamos mais aquelas coisas que se tornaram recentemente menos disponíveis para nós ou aquelas coisas que sempre foram escassas? No experimento dos biscoitos, a resposta foi clara. A mudança da escassez para a escassez produziu uma reação bem mais positiva em relação oitos do que a escassez constante. A ideia de que a escassez recém-experimentada é o tipo mais poderoso se aplica a situações bem, além das fronteiras do estudo dos biscoitos. Cientistas descobriram que essa privação é uma causa básica de conflitos políticos e violência. Talvez o defensor mais conhecido desse argumento seja James C. Davis, 1962-1969, que afirma ser mais provável encontrarmos revoluções numa época em que um período de melhoria das condições econômicas e sociais é seguido por uma reversão breve e acentuada dessas condições. Portanto, não são as pessoas tradicionalmente mais oprimidas aquelas que passaram a ver sua privação como parte da ordem natural das coisas que tendem mais a se revoltar. Na verdade, é mais provável que os revolucionários sejam aqueles que tiveram ao menos algum contato com uma vida melhor. Quando as conquistas econômicas e sociais que experimentaram e que passaram a esperar começam a escassear de repente, eles as desejam mais do que nunca, muitas vezes manifestando-se com violência para assegurá-las. Não se fala muito disso, mas, na época da Revolução Americana, os grandes da colônia desfrutavam o maior padrão de vida e os impostos mais do mundo ocidental. De acordo com o historiador Thomas Fleming, 1997, somente quando os britânicos reivindicaram uma fatia daquela prosperidade generalizada, aumentando os impostos, os americanos se revoltaram. Davis coletou indícios convincentes de sua nova tese numa série de revoluções, revoltas e guerras internas, inclusive as revoluções francesa, russa e egípcia, bem como levantes domésticos, como a Rebelião de Dor, em Rhode Island no século XIX, a Guerra Civil Americana, e as revoltas dos negros das cidades americanas na década de 1960. Em todos os casos, uma época de bem-estar crescente precedeu uma série de retrocessos que rompeu em violência. O conflito racial nas cidades americanas em meados da década de 1960 representa um exemplo marcante. Não parecia fazer sentido que, dentro de sua história de 300 anos, a maioria passada na escravidão, e grande parte do resto na pobreza, os negros americanos fossem escolher a socialmente progressista década de 1960 como a época para se revoltarem. De fato, como Davis observa, as duas após o início da Segunda Guerra Mundial haviam trazido enormes ganhos políticos e econômicos à população negra. Em 1940, os negros enfrentavam restrições legais rigorosas em áreas como moradia, transportes e educação. Além disso, mesmo quando o grau de instrução era idêntico, a família negra comum auferia apenas um pouco mais da metade da família branca. Quinze anos depois, muita coisa mudará. A legislação federal tinha derrubado as tentativas formais e informais de segregar os negros em escolas, locais públicos, moradias e nos ambientes de trabalho. Avanços econômicos também haviam ocorrido. A renda da família negra aumentara de 56% para 80% daquela de uma família branca com grau de instrução semelhante. Então, de acordo com a análise de Davis das condições sociais, esse rápido progresso foi detido por acontecimentos que reverteram o otimismo dos anos anteriores. Primeiro, mudanças políticas e jurídicas se mostraram bem mais fáceis de serem aplicadas do que a mudança social. Apesar de toda a legislação progressista das décadas de 1940 e 1950, os negros perceberam que a maioria dos bairros, dos empregos e das escolas continuava segregada. Desse modo, as vitórias nas leis passaram a ser sentidas como derrotas. Nos quatro anos após a. Em 1954, da Suprema Corte de Integrar Todas as Escolas Públicas por Os negros foram alvo de 530 atos de violência, intimidação direta de crianças e pais negros, ataques à bomba e incêndios criminosos, visando impedir a integração escolar. Essa violência gerou a percepção de outro tipo de retração no progresso dos negros. Pela primeira vez desde bem antes da Segunda Guerra Mundial, quando linchamentos ocorriam a uma média de 78 por ano, os negros tiveram que se preocupar com a segurança básica de suas famílias. A nova violência tampouco se limitava à questão da educação. Manifestantes pacíficos pelos direitos humanos na época eram com frequência atacados por multidões hostícia e pela polícia. Ainda outro tipo de revés afetou a população negra em termos de progresso econômico. Em 1962, a renda de uma família retrocedera para 74% daquela de uma família branca com instrução semelhante. Segundo o argumento de Davis, o aspecto mais contundente dessa cifra de 74% não é que representava um longo prazo da prosperidade em relação ao pré-guerra, mas que Hava um declínio a curto prazo em relação aos níveis elevados de meados da década de 1950. Em 1963 ocorreram as rebeliões de Birmingham, e em rápida sucessão, houve um grande número de protestos violentos, culminando nas grandes revoltas de Watts, Newark e Detroit. De acordo com um padrão histórico claro de revolução, os negros nos Unidos foram mais rebeldes quando seu progresso prolongado foi de algum modo restringido do que antes que esse progresso começasse. Esse padrão oferece uma lição valiosa para os aspirantes a governantes. Quando se trata de liberdade, é mais perigoso tê-la concedido por um breve tempo do que nunca tê-la concedido. O problema de um governo que busca melhorar a situação política e econômica de um grupo tradicionalmente oprimido é que, ao fazê-lo, cria liberdades antes inexistentes. Se essas liberdades recém-criadas se tornarem menos disponíveis, o preço a pagar será terrível. Podemos procurar nos eventos da ex-União Soviética sinais de que essa regra básica é válida em diferentes culturas. Após décadas de repressão, Mikhail Gorbachev começou a conceder à população soviética liberdades, privilégios e opções novas por meio das políticas gêmeas glasnos e perestroika. Assustados com a direção que sua nação estava tomando, um pequeno grupo de burocratas, tais militares e agentes da KGB articulou um golpe, colocando em prisão domiciliar e anunciando, em 19 de agosto de 1991, que haviam assumido o poder e passariam a restaurar a antiga ordem. A maior parte do mundo imaginou que o povo soviético, conhecido por sua conformidade à subjugação, se sujeitaria passivamente, como sempre acontecerá. O editor da revista Time, Lance Morro, descreveu a própria reação em termos similares. De início o golpe parecia confirmar a norma. A notícia provocou um choque, seguido de uma sensação deprimente de resignação. Claro que os russos devem reverter aos seus eus essenciais, a sua própria história. Gorbachev e glasnos teram uma aberração. Agora estamos de volta à normalidade fatal, 1991. Mas aqueles não eram tempos normais. Em primeiro lugar, Gorbachev não governara dentro da tradição dos czares, de Stalin, ou da sucessão de governantes opressivos do pós-guerra que não tinham permitido sequer um sopro de liberdade às massas. Ele lhes havia concedido certos direitos e opções. E quando as verdades recém-estabelecidas foram ameaçadas, o povo partiu para o como um cão faria se alguém tentasse arrancar um osso suculento de sua boca. Poucas horas após o anúncio da junta, milhares de pessoas estavam nas ruas erguendo barricadas, enfrentando as tropas armadas, cercando tanques e desafiando toques de recolher. O levante foi tão rápido, maciço e unitário em sua oposição a qualquer recuo das conquistas da glasnost que, após três dias de protestos apenas, as autoridades espantadas cederam, entregando seu poder e misericórdia ao presidente Gorbachev. Se fossem estudantes de história ou de psicologia, os conspiradores fracassados não teriam se surpreendido tanto com o maremoto de resistência popular que engoliu seu golpe. A partir da perspectiva privilegiada dessas duas disciplinas, poderiam ter aprendido uma lição imutável. Liberdades, uma vez concedidas, não serão abandonadas sem resistência. A lição se aplica à política da família tanto quanto à do país. O pai ou a mãe que concede privilégios ou impõe regras de maneira instável convida a rebelião ao involuntariamente estabelecer liberdades para a criança. Os pais que apenas de vez em quando proíbem doces entre as refeições podem criar para o filho a liberdade de dispor dessas guloseimas. A essa altura, impor a regra se torna uma questão bem mais difícil e explosiva, porque o filho não está mais sentindo apenas a falta de um direito que nunca possuiu, mas está perdendo um direito. Como vimos no caso das liberdades políticas e dos biscoitos de arte, as pessoas consideram uma coisa mais desejável quando ela se torna recentemente menos disponível do que quando sempre foi escassa. Não devemos nos surpreender, então, que as pesquisas mostrem que pais que impõem regras e disciplinam de modo inconstante em geral criam filhos rebeldes. Litton, 1979. Oleari, 1995. 6. Leitor 7.3. Ente de investimentos de Nova York. É ali uma matéria no The Wall Street Journal que ilustra o princípio da escassez e a forma como as pessoas desejam o que quer que seja retirado delas. O artigo descreveu como a Procter e Gamble realizou uma experiência no norte do estado de Nova York eliminando os cupons de desconto dos seus produtos e substituindo esses cupons por preços baixos todos os dias. Aquilo produziu uma grande revolta entre os consumidores com boicotes, protestos e uma saraivada de queixas se embora os dados da Procter e Gamble mostrassem que somente 2% dos antigos cupons eram usados e que, em média, durante a experiência de eliminação dos cupons, os consumidores pagavam pelos produtos, porém, com menos inconveniências. De acordo com o artigo, a revolta ocorreu por causa de algo que a Procter e Gamble não reconheceu. Os cupons, para muitas pessoas, são praticamente um direito inalienável. É incrível a força com que as pessoas reagem quando você tenta retirar coisas delas, ainda que nunca a utilizem de fato. Doutor, embora os executivos da Procter e Gamble possam ter ficado perplexos com essa reação aparentemente irracional dos consumidores, inadvertidamente contribuíram para ela. Os cupons de descontos fazem parte da cultura americana há mais de um século, e a Procter e Gamble os associava aos seus produtos havia décadas, ajudando a fazer dos cupons algo que os consumidores tinham um direito de esperar. E são sempre os direitos a muito consagrados que as pessoas lutam para preservar ou por recursos escassos. Fúria insensata Voltemos ao estudo dos biscoitos para outro vislumbre de como reagimos à escassez. Já vimos pelos resultados desse estudo que os biscoitos escassos eram mais valorizados do que os abundantes, e que os recém-escassiados eram ainda mais apreciados. Permanecendo com os biscoitos recém-escassiados agora, descobrimos que alguns foram os mais valorizados de todos, aqueles que se tornaram menos disponíveis por causa de uma demanda por eles. Lembre-se de que no experimento os participantes submetidos à nova escassez receberam um pote com 10 biscoitos, que foi depois substituído por um pote com apenas 2. Na verdade, os pesquisadores criaram essa escassez de duas formas diferentes. Certos participantes foram informados de que alguns de seus biscoitos teriam que ser fornecidos a outros avaliadores de modo a suprir a demanda do estudo. Outro conjunto de participantes foi informado de que o seus biscoitos precisou ser reduzido porque o pesquisador havia um erro e entregado o pote errado. Os resultados mostraram que aqueles cujos biscoitos se tornaram escassos pelo processo da demanda social gostaram bem mais dos biscoitos do que aqueles cujos biscoitos se tornaram escassos por engano. De fato, os que se tornaram menos disponíveis pela demanda social foram considerados os mais desejáveis de todo o estudo. Essa descoberta destaca a importância da competição na busca por recursos. Não apenas desejamos mais o mesmo item quando escasso, como nosso desejo atinge o máximo quando estamos competindo por ele. Os publicitários muitas vezes procuram explorar essa tendência em nós. Em seus anúncios ficamos sabendo que a demanda popular por um item é tamanha que precisamos correr para comprá-lo. Vemos uma multidão comprimida nas portas de uma loja antes do início de uma liquidação, ou um bando de mãos rapidamente esvaziar a prateleira de um produto no supermercado. Existe mais nessas imagens do que a ideia da aprovação social comum. A mensagem não é apenas a de que o produto é bom porque outras pessoas pensam assim, mas também a de que estamos em competição direta por ele com aquelas pessoas. A sensação de estar concorrendo por recursos escassos possui propriedades motivadoras poderosas. A paixão de um namorado indiferente cresce com o surgimento de um rival. É muitas vezes por razões de estratégia, portanto, que os amorosos revelam, ou inventam, as atenções de um admirador novo. Eles são treinados para aplicar o mesmo estratagema em clientes indecisos. Por exemplo, um corretor que está tentando vender uma casa a um cliente que não se decide poderá ligar para ele avisando que outro comprador potencial viu a casa, gostou e deverá retornar no dia seguinte para conversarem sobre as condições de pagamento. Quando totalmente inventado, o novo interessado costuma ser descrito como um forasteiro com dinheiro sobrando. Um investidor de outro estado, e um médico, e sua mulher mudando-se para a cidade, são os favoritos. A tática pode funcionar muito bem, já que a ideia de perder para um rival com frequência transforma um comprador hesitante num negociante entusiasmado. Existe algo quase físico no desejo de possuir um item disputado. Consumidores em grandes liquidações relatam que são emocionalmente dominados pelo evento. Em meio à empolgação dos concorrentes, lutam para conseguir mercadorias que em outras situações desdenhariam. Esse evento lembra o fenômeno do frenesia alimentar entre grupos de... Os pescadores comerciais exploram esse fenômeno lançando uma quantidade de iscas soltas para grandes cardumes de certos peixes. Logo a água pulula com barbatanas se agitando e bocas mordendo na competição pela comida. Nesse ponto, os pescadores poupam tempo e dinheiro lançando linhas sem iscas na água, já que os peixes desvairados morderão ferozmente qualquer, incluindo anzóis de metal vazios. Existe um paralelo visível entre as formas como pescadores comerciais e lojas de departamentos geram uma fúria competitiva entre aqueles que desejam capturar. Para atrair e estimular a presa, os pescadores espalham algumas iscas soltas. Com propósitos semelhantes, lojas de departamentos em liquidação oferecem alguns produtos pelo preço de custo ou abaixo dele. Se qualquer dessas duas iscas cumpriu seu objetivo, um grupo ávido se forma para arrebatá-la. Logo, no afã de conseguir a oferta, o grupo fica agitado pela natureza antagônica da situação. Tanto os seres humanos quanto os peixes perdem a perspectiva do que desejam e começam a lutar por qualquer coisa que esteja sendo disputada. Será que o atum saltando no convés com apenas um anzol vazio na boca compartilha a mesma perplexidade do comprador que chega em casa com uma pilha de tralhas da loja de departamentos? Acredita que a febre da concorrência por recursos limitados ocorre? Em formas de vida pouco sofisticadas, como atuns e consumidores de liquidações, deve examinar a história por trás de uma decisão de compra notável tomada em 1973 por Belly Diller, na época executivo de programação do horário nobre da ABC e que depois dirigiu-a para Mount Pictures e a Fox Television Network. Ele concordou em pagar 3,3 milhões de dólares por uma única transmissão na TV do filme O Destino do Poseidon. A cifra é notável por exceder de longe o maior preço pago até então por uma exibição individual de um filme, 2 milhões de dólares por pato. De fato, o pagamento foi tão excessivo que a ABC calculou que perderia 1 milhão de dólares com a transmissão do filme. Como o executivo de programas especiais da NBC declarou na época, não há como obterem seu dinheiro de volta, não há mesmo. Por que um homem de negócios astuto e experiente como Diller fecha um negócio que produziria um prejuízo esperado de 1 milhão de dólares? A resposta. Um segundo aspecto valioso da venda, aquela foi a primeira vez que de cinema tinha sido oferecido às emissoras num leilão aberto. Nunca antes as três principais redes de TV americanas haviam sido forçadas a batalhar por um recurso escasso daquele modo. A ideia nova de um leilão competitivo foi do produtor do filme, Irving Allen, e do vice-presidente da 20TH Century Fox, William Selfie, que devem ter se empolgado com o resultado. Como podemos ter certeza de que foi o formato de leilão que gerou o preço de venda espetacular? Peço arrasador do próprio filme. Alguns comentários dos participantes do leilão oferecem sinais impressionantes. Primeiro veio uma declaração do vencedor, Bell Riedler, visando fixar uma política futura para sua rede. Numa linguagem que só pode ter escapado de alguém arrependido, ele disse. A ABC decidiu como política futura nunca mais participar de um leilão. Ainda mais instrutivas são as declarações do rival de Diller, Robert Wood, na época presidente da CBS, que por um triz não perdeu a cabeça e ofereceu um lance maior que seus concorrentes da ABC e da NBC. Racionais no início. Avaliamos quanto valia o filme, em termos do que poderia trazer para nós, e depois admitimos certo valor adicional pela utilização. Mas quando os lances começaram, a ABC abriu com 2 milhões de dólares. Eu contra-ataquei com 2,4 milhões e a ABC subiu para 2,8. E fomos dominados por uma febre. Como um sujeito que perdeu a cabeça, continuei dando lances. Finalmente, atingi 3,2 milhões de dólares. Chegou um momento em que eu disse para mim mesmo. Caramba, se eu conseguir o filme, que diabo farei com ele? Quando a ABC enfim me superou, minha sensação principal foi de alívio. Acho que aprendi uma lição. Mackenzie, 1974, P4. Com o entrevistador Bob Mackenzie, quando Woody disse, acho que aprendi uma lição, estava sorrindo. Podemos ter certeza de que, quando o Diler da ABC jurou nunca mais participar de um leilão, ele não estava. Ambos os homens haviam aprendido com o leilão do Poseidon. A razão por que os dois não puderam sorrir foi que, para um, houve uma sobretaxa inesperada de um milhão de dólares. Também existe uma lição valiosa, mas bem menos dispendiosa para nós aqui. É interessante observar que o homem sorridente foi aquele que perdeu o prêmio tão cobiçado. Em geral, quando a poeira assenta e encontramos perdedores parecendo e falando como vencedores, e vice-versa, devemos ficar especialmente desconfiados das condições que levantaram a poeira neste caso, a competição aberta por um recurso escasso. Como os executivos da TV aprenderam, é aconselhável que se tenha extremo cuidado sempre que. Vamos com a combinação diabólica de escassez com rivalidade. Terno vale tudo isso. Enquanto de todos os envolvidos, um terno usado por John Travolta no filme Embalos de Sábado à Noite foi recentemente vendido por 145 mil dólares. Talvez possamos ajudar a explicar o preço astronômico observando dois aspectos da venda. Primeiro, trata-se de um terno especial, único. Segundo, foi comprado num leilão, onde dois compradores se envolveram numa espiral de lances competitivos. Quando indagado mais tarde se achava que a cifra final havia sido excessiva, o leiloeiro observou. Certamente foi um recorde para uma peça de poliéster. Se sentir devidamente alertado contra as pressões da escassez, mas é bem mais difícil reagir ao alerta. Parte do problema é que nossa reação típica à escassez bloqueia nossa capacidade de pensar. Quando vemos algo desejado se tornando menos disponível, uma agitação física nos domina. Em especial nos casos envolvendo a competição direta, o sangue sobe a cabeça, o foco se estreita e as emoções aumentam. Teuxer, 2005. À medida que essa corrente visceral avança, o lado cognitivo, racional, réqua. No frenesi da excitação, é difícil manter uma abordagem calma e ponderada. Como comentou o presidente da CBS na esteira de sua aventura com o Poseidon, você é envolvido pela loucura da coisa toda. A lógica voa pela janela, Mackenzie, 1974. Eis, portanto, o nosso dilema. Conhecer as causas e o funcionamento das pressões da escassez pode não ser suficiente para nos proteger delas, porque conhecer é um ato cognitivo, e os processos cognitivos são suprimidos por sensações emocionais às pressões da escassez. De fato, essa pode ser a razão. Eficácia das táticas da escassez. Quando apropriadamente empregadas, nossa primeira linha de defesa contra o comportamento insensato ou uma análise da situação torna-se bem menos provável. Se por conta da inquietação que ofusca o cérebro, não podemos contar com o nosso conhecimento sobre o princípio da escassez para estimular um comportamento adequadamente cauteloso, o que podemos usar. Talvez, no estilo elegante do jiu-jitsu, possamos empregar a própria empolgação como nossa principal deixa. Desse modo, transformamos a força do inimigo em nossa vantagem. Em vez de dependermos de uma análise cognitiva cuidadosa da situação como um todo, iremos nos sintonizar apenas com a sensação visceral interna como nosso alerta. Ao aprendermos a reconhecer o aumento da excitação numa situação de persuasão, seremos capazes de nos precaver contra o uso das táticas da escassez. Vamos supor, porém, que consigamos esse artifício de usar a onda crescente de agitação como um sinal para nos acalmarmos e procedermos com cuidado. E depois, existe alguma outra informação disponível para nos ajudar a tomar a certa em face da escassez? Afinal, o mero reconhecimento de que proceder com cautela não informa em qual direção seguir, apenas fornece o contexto necessário para uma escolha criteriosa. Felizmente existe uma informação disponível em que podemos basear decisões ponderadas sobre itens escassos. Ela advém, de novo, do estudo dos biscoitos de chocolate, em que os pesquisadores descobriram algo estranho mas verdadeiro sobre a escassez. Embora os biscoitos escassos fossem considerados bem mais desejáveis, não foram considerados mais gostosos do que os biscoitos abundantes. Assim, apesar do desejo maior causado pela escassez, os avaliadores disseram que desejariam mais daqueles biscoitos escassos no futuro, e que pagariam um preço maior por eles. Isso não fez os biscoitos parecerem mais gostosos. Aí reside uma descoberta importante. A alegria não está em experimentar uma mercadoria escassa, mas em possuí-la. É importante não confundir as duas coisas. Sempre que identificamos pressões de escassez cercando determinado item, podemos também nos perguntar o que queremos dele. Se a resposta for que objeto pelo benefício social, econômico ou psicológico de possuir algo raro, tudo bem. As pressões da escassez nos darão uma boa indicação de quanto gostaríamos de pagar por ele quanto menos disponível. Mais valioso será para nós. Mas com frequência não queremos uma coisa pelo simples prazer. Nós a queremos, isso sim, por seu valor utilitário. Queremos comê-la, bebê-la, tocá-la, ouvi-la, dirigí-la ou usá-la de alguma forma. Nesses casos é vital lembrar que coisas escassas não têm gosto melhor, não dão uma sensação melhor, não são melhor, não são melhores de dirigir ou usar por causa de sua disponibilidade limitada. Embora esse seja um fato simples, pode nos passar despercebido quando experimentamos a atração maior que os itens escassos naturalmente possuem. Vou citar um exemplo de família. Meu irmão Richard se sustentou no período da faculdade empregando um artifício de persuasão que explorou a perfeição em cima da tendência de certas pessoas de não perceberem essa diferenciação. Sua tática foi tão eficaz nesse aspecto que ele só precisou trabalhar umas poucas horas nos fins de semana para obter seu dinheiro, deixando o resto do tempo livre para os estudos. Richard vendia carros, mas não numa concessionária ou num feirão. Ele? Carros usados vendidos por particulares em anúncios de jornal NUM. Ana, e sem acrescentar nada além de sabão e água, vendia-os com um bom lucro pelo jornal no fim de semana seguinte. Para isso, precisava saber três coisas. Primeira, precisava entender o bastante de carros para comprar aqueles oferecidos por sua cotação mínima, mas que pudessem ser legitimamente revendidos por um preço maior. Segunda, uma vez adquirido o carro, precisava saber como redigir um anúncio de jornal que estimulasse o interesse dos compradores. Terceira, com um comprador à sua frente, precisava saber como usar o princípio da escassez para gerar mais desejo pelo carro do que este talvez merecesse. Richard sabia como fazer essas três coisas. Para nossos propósitos, porém, vamos examinar sua habilidade neste terceiro quesito. Para um carro comprado no fim de semana anterior, ele colocava um anúncio no jornal de domingo. Como sabia redigir um bom anúncio, costumava receber uma série de ligações de compradores potenciais já na manhã de para cada possível cliente interessado em ver o carro, marcava um visita ao mesmo horário para todos. Assim, se seis pessoas estivessem interessadas, seriam convidadas a aparecer, digamos, às duas da tarde. Esse pequeno artifício do horário simultâneo abria caminho para a persuasão posterior, porque criava uma atmosfera de concorrência por um recurso limitado. O primeiro interessado a chegar começava a examinar o carro exibindo o comportamento normal numa compra de carro, como observar eventuais manchas ou defeitos e perguntar se o preço era negociável. No entanto, a psicologia da situação mudava radicalmente quando o segundo comprador aparecia. A disponibilidade do carro para ambos os interessados de repente se tornava limitada pela presença do outro. Com frequência, o primeiro a chegar, atiçando sem saber a sensação de rivalidade, afirmava seu direito à preferência. Alto lá, eu cheguei aqui primeiro. Se não reivindicasse esse direito, Richard o fazia por ele. Abordando o segundo comprador, dizia, me desculpe, mas este outro interessado chegou aqui antes de você. Pode aguardar uns minutos do outro lado da entrada até que ele termine de examinar o carro. Aí, caso ele decida que não quer ou esteja ainda indeciso, irei mostrá-lo a você. Richard conta que conseguia observar a agitação crescendo no rosto do comprador potencial. Sua avaliação descansada dos prós e contras do subitamente transformada numa corrida, do tipo agora ou nunca, para tomar uma decisão sobre um recurso disputado. Caso não se decidisse pelo carro nos próximos minutos, o preço pedido por Richard poderia perdê-lo, em definitivo, para aquele intruso espreitando por perto. O segundo comprador ficava igualmente agitado com a combinação de rivalidade e disponibilidade limitada. Andava para lá e para cá perto deles, tenso por alcançar aquele monte de metal que de repente pareceu mais desejável. Se o primeiro cliente não comprasse o carro ou não decidisse com rapidez suficiente, o cliente número dois estaria pronto para atacar. Se apenas aquelas condições não fossem suficientes para assegurar de imediato uma decisão de compra favorável, a armadilha se fechava assim que o terceiro cliente das duas da tarde entrasse em cena. De acordo com Richard, o aumento da concorrência costumava ser demais para o primeiro cliente. Ele, depressa com a pressão, concordando com o preço de Richard ou abruptamente. Neste caso, o segundo a chegar aproveitava a chance de comprar alimentado por uma sensação de alívio associada a uma nova sensação de rivalidade com aquele outro intruso. Todos os compradores que contribuíram para a formação universitária do meu irmão não reconheceram um fato fundamental em suas compras. O desejo maior que os incitou a comprar pouco teve a ver com os méritos do carro. A conhecer isso ocorreu por dois motivos. Primeiro, a situação tramada por Richard produziu uma reação emocional que tornou difícil que pensassem de forma objetiva. Segundo, como consequência, eles não pararam para pensar que o motivo de quererem o carro era dirigí-lo, não simplesmente possuí-lo. As pressões da competição por um recurso escasso aplicadas por Richard afetaram apenas o desejo de ter o carro no sentido de possuí-lo, mas não determinaram o valor do carro em termos do verdadeiro objetivo pelo qual o desejavam. O de leitor 7.4. É da Polônia. Manas atrás fui vítima das técnicas sobre as quais você escreve. Fiquei bem chocada, porque não sou fácil de ser convencida, e tinha acabado de ler seu livro, de modo que estava atenta a essas estratégias. Houve uma pequena degustação no supermercado. Uma moça simpática me ofereceu um copo de uma bebida, eu provei, e não estava ruim. Ela me perguntou se eu havia gostado. Depois de responder que sim, propôs que eu comprasse quatro latas da bebida, o princípio da coerência gostei, logo devo comprar, e a regra da reciprocidade, ela primeiro me deu algo grátis. Mas não fui tão ingênua e me recusei. A mulher, porém, não desistiu. Ela disse. Que tal só uma lata? Usando a tática da rejeição seguida de recuo. Mas tampouco cedi. Ela então disse que a bebida era importada e não estaria disponível depois. A regra da escassez funcionou e comprei uma lata. Quando bebi aquilo em casa, o sabor ainda era satisfatório, mas nada. Felizmente a maioria dos vendedores não é tão paciente. É sim. Mesmo conhecendo o princípio da escassez, esta leitora foi levada a comprar algo que não queria. Para ter se armado melhor contra ele, deveria ter se lembrado de que, a semelhança dos biscoitos escassos, a bebida escassa não era mais gostosa. Temos a ser assediados por pressões de escassez numa situação de 1. Nossa melhor reação ocorreria numa sequência de dois estágios. Assim que sentirmos a onda de excitação emocional fluir por causa das influências da escassez, deveremos encarar essa sensação como um sinal para parar. Reações febris de pânico não promovem decisões sábias. Precisamos nos acalmar e recuperar uma perspectiva racional. Feito isso, poderemos passar para o segundo estágio, perguntando a nós mesmos por que queremos o item em questão. Se a resposta for que o queremos basicamente com o propósito de possuí-lo, sua disponibilidade deverá nos ajudar a calcular quanto gostaríamos de gastar nele. Porém, se a resposta for por sua função, ou seja, queremos algo bom de dirigir, beber ou comer, será importante lembrar que o item funcionará igualmente bem caso seja escasso ou abundante. Resumindo, deveremos recordar que os biscoitos escassos não eram mais gostosos. Com o princípio da escassez, as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estas estão menos disponíveis. O uso desse princípio para o lucro pode ser visto em técnicas de persuasão como as táticas da quantidade limitada e do prazo, nas quais tentam nos convencer de que o acesso ao que oferecem é restrito pela quantidade ou pelo tempo. O uso da escassez é válido por dois motivos. Primeiro, como coisas difíceis de obter costumam ser mais valiosas, a disponibilidade de algo pode servir como uma pista simples de sua qualidade. Segundo, à medida que as coisas se tornam menos acessíveis, perdemos liberdades. De acordo com a teoria da reatância psicológica, nossa reação é querer, mais do que antes, essas liberdades, juntamente com os bens e serviços associados. Ativador, a reatância psicológica está presente durante boa parte da vida. Porém é mais evidente em duas fases, os terríveis dois anos e o período da adolescência. Essas duas fases se caracterizam por uma sensação emergente de individualidade, que intensifica questões como controle, direitos e liberdade. Portanto, os dos nessas idades são especialmente sensíveis às restrições. O efeito sobre a avaliação de mercadorias, o princípio da escassez também se aplica ao modo como as informações são avaliadas. Pesquisas indicam que o ato de limitar o acesso a uma mensagem aumenta o desejo dos indivíduos de recebê-la e os torna mais favoráveis a ela. Essa descoberta de que informações limitadas são mais persuasivas se parece a mais surpreendente. No caso da censura, esse efeito ocorre mesmo quando a mensagem não foi recebida. Quando uma mensagem é recebida, será mais eficaz se for percebida como informação privilegiada. O efeito da escassez é mais eficaz sob duas condições otimizadoras. Primeira, itens escassos aumentam de valor se recém-escassiados. Ou seja, valorizamos as coisas que se tornaram recentemente limitadas mais do que aquelas que sempre foram limitadas. Segunda, somos mais atraídos por recursos escassos quando competimos por eles com outros. Se nos proteger cognitivamente contra as pressões da escassez por conta do seu poder de despertar emoções que dificultam o pensamento racional. Como defesa, podemos tentar ficar alertas para um frenesi de excitação em situações envolvendo a escassez. Uma vez alertados, seremos capazes de tomar medidas para acalmar a empolgação e avaliar os méritos da oportunidade perguntando-nos por que a queremos tanto. O conteúdo. O conteúdo. Qual é a relação entre o princípio da escassez e a teoria de Bren da reatância psicológica? O que torna os terríveis dois anos e a fase de adolescência especialmente suscetíveis aos efeitos da reatância? Como a ciência social moderna poderia explicar as mortes dos personagens Romeu e Julieta, de Shakespeare? Quais são as reações normais de um público a informações proibidas? O que o estudo dos biscoitos de Vorchel, Lee e Adevolle, 1975, indica sobre as circunstâncias que maximizam os efeitos do princípio da escassez? Muito crítico. Como metal, a prata sempre foi útil e rara. A qual dessas duas qualidades você acha que Xenofonte discípulo de Sócrates estava se referindo, em 355 a.C., quando escreveu, ninguém jamais possuiu tanta prata a ponto de não querer mais. Se um homem se vê com uma enorme quantidade dela, encontra tanto prazer em enterrar o excedente quanto em usá-lo. O poeta Ouvídio disse, as coisas fáceis ninguém quer, mas o que é proibido é tentador. Explique seu sentido em termos psicológicos. Recorde a abordagem de meu irmão, Richard, à venda de carros usados. Ele nunca mentiu para ninguém, mas alguns de seus amigos questionaram sua ética. A técnica dele era eticamente aceitável ou condenável? Por quê? Por mais de uma década, a mensagem da campanha publicitária dos cigarros Virginia Slims foi que as mulheres modernas percorreram um longo caminho, desde os velhos tempos, em que as normas sociais exigiam que fossem submissas. Dava a entender que uma mulher não deveria mais se sentir oprimida pelas limitações à sua independência. Usando seu conhecimento da reatância psicológica, explique por que, durante a longa vigência dessa campanha, a porcentagem de fumantes aumentou apenas entre as mulheres adolescentes.